Adoro A sensação de estar sendo bom Adoro estar perdido no tempo Quando é por alguém Esqueço os sentimentos de culpa Que há tempos me vêm Deixo um descanso em cada olhar Tem um mistério bem dentro da gente Que não nos deixa faltar Tanto os seus como os nossos momentos Sempre estão por chegar Tanto os seus como os nossos momentos Deixa no ar a sensação de estar sendo bom Adoro estar perdido no tempo Quando é por alguém Esqueço os sentimentos de culpa Que há tempos me vêm Deixo um descanso em cada olhar Tem um mistério bem dentro da gente Que não nos deixa faltar Tanto os seus como os nossos momentos Sempre estão por chegar Estão por chegar Tanto os seus momentos Tanto os seus momentos